Pregada-me um beijo, regada-me um sonho, uma de amor Acha mesmo que eu ia perder seu casamento, filha? Professora! Estrelinha, meu amor, nunca, filha, nunca! Por um momento eu pensei que você ia perder meu casamento, professora Minha rainha, eu vi você começar a amar esse homem Te vi chorar lágrimas de sangue Quando por uma razão ou por outra não se entendiam e não estavam juntos Eu não sei, eu pensei... Ai, não, minha vida, eu te vi amar como ninguém na vida Você pensa que eu ia perder tua felicidade? Não, nunca! Ai, que bom! Ai, que bênção estar aqui com você, na nossa praia, praia escondida Eu te amo, te amo, Estrelinha Como está linda! Estava morrendo de saudades, filha Outro abraço! Regala-me um beijo, regala-me um sonho Uma de amor